Talvez você pense que todo mundo deixou e ninguém está te vendo, tem um Deus que criou os céus e a terra que está olhando para você agora e dizendo, eu sei quem você é. O bom pastor dá vida pelas suas, quem deu a vida por você naquela cruz? Pois Jesus, ele é o bom pastor. Versículo 2 diz, o que entra pela porta das ovelhas é o pastor. Quem é a porta das ovelhas? É a parte da frente. Ele não entra pelos fundos, ele não entra escondido sorrateiramente, ele entra gentilmente. Ele entra dizendo, me dá o teu coração. Não quero, me dá o teu coração. Ele é gentil, ele vem pela porta da frente, ele é o bom pastor. E o texto diz que ele entra pela porta, ele é educado, ele respeita, ele não enfia garganta abaixo. Ele diz, eis que estou à porta aí, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei. Jesus está dizendo o seguinte, você entrou aqui hoje, você não acredita em Deus, você é ateu. Deus está dizendo assim, eu te amo, eu estou batendo a sua porta hoje. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu vou ceiar com você. Ele está dizendo, se eu entrar, eu vou ter relacionamento com você. Se eu entrar, nós vamos almoçar junto. Se eu entrar, nós vamos tomar café junto. Se eu entrar, nós vamos passar aquela guerra junto. Se eu entrar, nós vamos vencer esse câncer junto. Se eu entrar, nós vamos recuperar esse casamento juntos. Deus, se eu entrar, se você abrir, Ele entra pela porta. Eu acho maravilhoso o Espírito Santo convencendo as pessoas. Eu recebi um testemunho, eu estava lá na conferência, eu estava lá ajudando nas mídias, lá sentado com os irmãos. E uma irmã veio, pastor, esse aqui eu estava falando ao vivo, esse aqui é meu pai. Ela mostrou assim, esse é meu pai, ela estava falando no FaceTime com o pai dela. É um senhor. Aí, ele levantou, ele estava em um lugar escuro, ele levantou, ficou falando comigo. Na verdade, não falou comigo, eu falei com ele. Ele tentou falar, eu não deixei. É, às vezes eu falo demais mesmo. E ele tentava falar e eu, ô, Senhor, Deus te abençoe. Eu senti que ele queria falar, mas eu não deixei. Eu falei, ô, Deus te abençoe e tal, tal. E ela, ah, obrigado, pastor, ele tem ouvido as suas mensagens. Depois ela voltou, falou, pastor, deixa eu contar uma coisa. Meu pai não acreditava em Deus. Meu pai começou a ouvir o senhor e ele começou a acreditar em Deus. Ele está vencendo um câncer. Sabe, é só o Espírito Santo que faz isso. Quem entra pela porta é o Senhor. É o Senhor que faz isso. Outra irmã, eu testemunho aqui agora. O pai lutando contra as drogas, a dependência química. O pai teve momentos que foi preso. Estava separado da esposa, da mãe. E eu também, no meio do culto, ela mostrou um FaceTime do casal. Eu conversei com o casal. Aí depois, no outro dia, hoje, ela veio falar. Pastor, aquele casal, meu pai, pastor, por isso, por isso, droga. Estava preso. E agora, ele está ouvindo o Evangelho. E ele, sabe, eu recebi testemunhos aqui de pessoas. Pastor, eu estava ouvindo uma mensagem, eu decidi pelo... Hoje de manhã, um casal me procurou. Primeira vez que botou o pé na igreja. Botou aqui. Primeira vez que botou o pé numa igreja evangélica. Na vida. E o casal me chama e fala assim, eu quero entender o que é o batismo. A gente botou o pé na primeira vez. E eu parei porque uma coisa é ser um pastor itinerante que sai pregando por aí. Que não vive a realidade do dia a dia da igreja. Mas pastorear a igreja é alimentar pessoas assim. No dia a dia. O que sustenta você não é comida de restaurante. É aquela comida caseira diária. É fácil. Eu pego quatro mensagens. Quatro. Eu saio pregando pelo Brasil todo. Eu pego as quatro que eu acho que é melhor. Boto as piadas mais engraçadas no meio. Faz todo mundo rir. O pessoal não conhece. Agora o pessoal rei aqui porque são todos meus amigos. Eu não tenho mais graça nenhuma. Eu saio pregando por aí. Alimentar. Mesmo o rebanho. Toda semana. É o alimento que sustenta. Que mantém de pé. E esse casal eu fiquei ali 20. Eu tinha uma fila para conversar. Bateram até foto comigo. Está vendo? Não foi só contigo não. Claro, de cada 30 que tinha contigo tinha uma para mim. Mas eu estava aí. Na fita. Dei autógrafo. A mão chegou a ficar assim. Eu estou vendo. E eu fiquei conversando com esse casal. E os dois. Ela encheu de lágrimas. Falou. Olhou para ele. Eu vou me batizar. Eu quero. Primeiro culto. Eu não falei. Você vai para o inferno. Satanás está vindo pegar você de baixo para cima. Olhe o cheiro do enxofre. Não. Apocalipse diz que a besta. A besta é você, crente. Para de falar assim. Fala, irmão. Não é assim. Ele está na porta. Ele bate a porta. Se você ouvir. Eu oro essa noite. Para que você ouça a voz dele. Tem pessoas aqui online. Que precisam ouvir a voz de Jesus. Dizendo. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Ouça a voz do Senhor. Dizendo para você hoje aqui. Eu te amo. Se você ouvir. Você abre a porta. Não é a pregação de um pastor. Não são as músicas de um grupo. É a voz do bom pastor. Que faz você abrir a porta. É a voz do Espírito Santo. Dizendo. Ei. Deixa eu entrar aí. Está bagunçado, né? Está bem bagunçado. Você está tentando. Você tem até dinheiro. Você tem tanto dinheiro. Você não sabe nem o que faz. Você está perdido. Até no meio do dinheiro. Deixa eu entrar e organizar essa casa. Deixa eu entrar e organizar essa casa. Lembra da música do Zaqueu? Entra na minha casa. Tocou até na casa do rock. É, né? Ele tocou nos pagodes. Tocou. Não. Como o Zaqueu. Meu Deus do céu. Teve irmão que não acertava. Eu não acertava. Mas eu ouvia no culto. Quero subir. Meu Deus. Zaqueu só queria subir. Era só isso. Aí esse dia um irmão me chamou. E eu critiquei. Meu Deus. Só que falta uma música de Deus. Tocada na casa do rock. Uma música de Deus. Tocada no pagode. Lá na festa. O cara bebendo cerveja. Cantando como Zaqueu. Não. Não pode. E um irmão me procurou. Foi dar o testemunho. Pastor. Eu me converti. Numa roda de festa de pagode. Ouvindo como Zaqueu. Eu falei. Aleluia. É. Deus é demais. Como Ele gosta de quebrar. Nossa teologia no meio. A gente acha que sabe. E a gente não sabe a nada. E. O bom pastor. Ele bate a porta. Segundo. Ele não. Condena. Ele não condena o pecador. Mas ele convence o pecador. O Espírito Santo. A Bíblia não fala que ele. Condena o pecador. Ele convence o pecador. Do pecado. Da justiça. E do juízo. E apresenta a cruz salvadora. Segundo ponto. Primeiro. Ele entra pela porta. Segundo. Ele chama pelo nome. Irmão. Chamar pelo nome. É uma coisa interessante. Porque todos nós. De alguma forma. Gostamos de ser. Amados. Individualmente. Se eu disser assim. Igreja. Eu amo vocês. Ah. Que legal. O pastor falou aqui. Mas gente. Né. Mas se eu mandar uma mensagem. Amanhã de manhã. Para você. Para o seu WhatsApp. Dizer assim. Ô meu irmão. Diego. Cara. Estou com saudade de tomar um café contigo. Te amo cara. Ele vai receber de outra forma. Porque eu falei individualmente com ele. E Jesus chama pelo nome. Ele não fala. Eu amo a papai. Eu amo. Não. Eu amo o João. Eu amo a Monique. Eu amo o Aze. Eu amo o Diego. Ele chama pelo nome. No meio da multidão. Ele olha para você. E fala. Eu sei quem você é. Eu sei do pensamento. De morte. Que você entrou no culto. Eu sei do desejo. De acabar com o seu casamento. Segunda-feira. Eu sei. Eu te chamo pelo nome. Jesus nos conhece individualmente. Chamar pelo nome. É um relacionamento pessoal. É um pastor. Que para por um. Que para por uma mulher samaritana. Que para por um cego. Chamado Bartimeu. Que busca. A centésima ovelha. Eu estava aqui. Entre um culto e outro. Irmão. Só entre nós aqui. Eu estou cansado. Desde quinta-feira. A gente está aqui. Foi uns embates violentos. Lentos. E. Eu. E eu estava aqui. Cansado. Conversando. E uma irmã veio. Pastor. Eu sou. A centésima ovelha. que as suas mensagens. Que as suas mensagens. Me alcançaram. E eu voltei. Eu vim do meu estado para dizer isso. Para te agradecer. Que Deus é esse, irmãos. Que fala com. Em milhões. E usa qualquer um. Para salvar um. Eu falo. Não. Não fui eu. Foi ele. Ele só usou essa caneta. Que a tinta está baixando. E daqui a pouco acaba a tinta. Só um bisturinho na mão do médico. Mas que Deus é esse. Que para tudo. Para uma caravana. E encosta num poço. Para falar com uma mulher. A meio dia. Que Deus é esse. Que Deus é esse. Que fala com você, Morgana. Que Deus é esse. Que criou tudo isso. E fala comigo. Não. Sim. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Ele é o seu Deus. Ele não é o Deus dos patriarcas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Israel. Ele não é o Deus dos patriarcas. Ele é o Deus do Abraão. Ele é o Deus dos pais de Daniel. Daniel ora e fala. Eu sirvo o Deus dos meus pais. Ele é Deus que te chama essa noite pelo nome. Talvez você pense que todo mundo deixou e ninguém está te vendo. Tem um Deus que criou os céus e a terra. Que está olhando para você agora e dizendo. Eu sei quem você é. Eu estou vendo as suas lágrimas. Eu estou vendo as suas dores. Estou vendo os seus suspiros. Sou Deus soberano na terra e nos céus. Mesmo sendo soberano me fiz homem. Morri. E o meu filho ressuscitou. Ressuscitou. E hoje você tem acesso à presença de Deus. Ele entra pela porta. E ele chama pelo nome. Tem dias escuros de medo que precisamos ouvir o nosso nome. Irmãos. Eu acredito de verdade. Lembra de Pedro. Em Marcos capítulo 16 versículo 7. Jesus aparece para os discípulos. E Jesus fala o seguinte. Ei. Perdão. As mulheres. Encontram Jesus. Ressurreto. E Jesus. Ressurreto. Dá um recado. Para as mulheres. Para as mulheres falarem. Para os discípulos. E o recado foi o seguinte. Avisem os discípulos. E a Pedro. Que eu vou estar onde eu prometi que estaria. Deixa eu fazer uma pergunta. O que que Pedro era? O que que Pedro era? Os discípulos, irmão. Um dos discípulos. Mas. O anjo. O recado foi. Aviso os discípulos. E a. Irmão. Escute. Era só avisar. Aviso os discípulos. Está tudo resolvido. Por que que Pedro foi citado? Irmãos. Pedro acabara de negar o seu melhor amigo. Pedro acabou de dar um tiro no pé. Pedro acabou de jogar fora um relacionamento de três anos de alguém que amou o Pedro. Alguém que acreditou em Pedro. Que curou a sogra de Pedro. Alguém que esteve com Pedro o tempo todo. E agora Pedro negou essa pessoa. E disse que não ia negar. E pior. Eu nunca. Negou. Negou a fala. Foi mentiroso. E agora imagina os discípulos reunidos. E chega as mulheres. Gente. Gente. Não é que é verdade. Ele falou que recitou. Eu também duvidava. Mas agora é verdade. Olha. Ele falou com a gente. E mandou aqui um recado para vocês. O recado é o seguinte. Ele mandou vocês se reunirem. Lá onde ele falou. Ele está vindo. Deu certo. É isso mesmo. Imagina Pedro ouvindo isso. Aí imagina Maria Madalena virando para Pedro. Pedro. Ele falou o seu nome. Como assim? É. Ele falou aviso dos discípulos e a Pedro. Ele é um Deus que chama pelo nome.